Isso é um trabalho de investimento em formação, né? Quanto melhor formação técnica um profissional tiver, melhor ele consegue desempenhar a sua profissão. E no nosso segmento não é diferente, né? Nós temos desde o pequeno vidraceiro, o instalador de vidros, né? Antes disso entra o especificador, especificar o produto correto, então você tem o vidraceiro, o instalador, o processador, né? Todos os elos da cadeia necessitam de informação, necessitam de formação, né? E essa é mais uma iniciativa da Abravidro justamente para trazer conteúdo, trazer formação técnica para o nosso público consumidor. É indispensável realmente a gente trazer mais informação para o desenvolvimento do público que consome o vidro.